Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas Você sabia que quando nós estamos a aplaudir Jesus Estamos obedecendo uma ordem bíblica Aplaudir ao Senhor todos os povos Se você desobedece, você é desobediente Quando você precisar, como é que ele vai abençoar um desobediente? Então tenta entrar assim no clima espiritual Da presença de Deus, porque o Senhor só tem a ganhar Deus é amor, dele não sai ódio algum, não sai maldade alguma Ele jamais vai fazer qualquer coisa ruim com qualquer pessoa Mesmo que ela esteja no erro Ele ama a pessoa A pessoa pode ter certeza, se ele tivesse deixado a pessoa sozinha Ela já teria sido fulminada pelo inimigo Mesmo no erro Deus segura a mão da pessoa Ele tem segurada, está esperando só você acordar Para ele mudar a sua vida Porque do contrário vai ser a mesma mesmice sempre Nós vamos, estamos falando essa semana Sobre a volta do Senhor Jesus Escrita por Pedro Umas observações que o Espírito Santo deu Muito profundas E já vimos várias delas E hoje vamos, segunda carta de Pedro Três, vamos falar o nove e o dez Que diz o seguinte O Senhor não retarda a sua promessa Ainda que alguns há tempo retardada Não, Jesus vai voltar no dia certo Mas isso é um segredo tão grande Que nem ele sabe Só o Pai Mas ele e o Pai não são? Um são Mas essa parte o Pai não revelou para ele Não tem jeito de saber Só o Pai que sabe O dia que chegar a hora vai dizer É agora Aí ele vem A trombeta soa E ele vai voltar Para poder nos tirar desse mundo mal Do que ele voltará? Voltará certamente Aí continua dizendo Mas é longânimo Ele é muito paciente É uma paciência esperançosa É bondosa Para que a gente possa entender a vontade de Deus Mas é longânimo para convosco Não querendo que alguns se percam Senão que todos Venham a arrepender-se Deus não quer ninguém perdido Ele sabe o que é O sofrimento eterno que as pessoas vão passar O ser humano Eu, você, cada um de nós individualmente É da mesma essência de Deus Somos eternos Deus fez o milagre colocando a capacidade enorme na mulher Que quando se unem e produzem uma criança Produziram um ser eterno Nesse caso nós somos igual a ele Ele não Nós não existimos antes Nós não estávamos lá no mundo de luz e tal E Deus vem para cá Que eu vou te mandar para algum lugar Até teve uma brincadeira Que ontem mandaram para mim De uma criança que nasceu O pai era pobre Só com raiva Aí tem uma que nasceu rindo Você sabe que o pai dele é rico Mas é brincadeira, não é pessoal? Mas a gente não sabe de nada não Foi Deus que fez essa coisa O homem e a mulher se amam Unem-se, produzem um filho A sua imagem e semelhança E da essência de Deus Não tem conferência Eles são o filho, se olhar tem traço Da mãe e do pai Se só tem de um Alguma coisa não está certa aí E se não tem dos dois foi trocado Como muitas crianças já foram trocadas Na maternidade Mas aí E muita maldade fazer uma coisa dessa Mas do homem, irmão Que não tem Cristo Você espera tudo O caso dele é um trocado Deu um trocado ele faz qualquer coisa Mas não pode fazer Aí diz aqui, irmão Que ele é longando para coisas Que não quer que nenhum se perca Que alguns, nenhum Ele sabe o que essa pessoa vai passar Daqui a um trilhão de anos É muita coisa Não dá nem para pensar o que é isso Mil anos já não dá para a gente entender Tem uns que estão chegando Na idade de 75, 80 Senta um pouquinho Ah, já estou demais aqui Já está doido para ir embora Aí ele não está preparado Vamos sofrer a eternidade toda Nós temos que pregar e mostrar o caminho Para a pessoa se acertar E não sofrer Mas imagina se ele sofre Daqui a mesma quantidade de anos Ele está em sofrimento Mas lá não vai ter esse negócio Eu quero ir embora Não tem saída Vai ficar para sempre Aí chega mil anos O que é isso? Não sabemos Dois mil Nossa Seis mil é o tempo Que o homem está no mundo Quanto tempo se leva Para ler a história do mundo Pessoal Se você quiser ler Para aprender das nações É muito tempo E aqui está resumo Do resumo Do resumo A coisa foi igual No dia nosso Só que ali Não podia falar assim Senão Não teria tempo Para a pessoa ler Agora Isso Vamos dizer Seis mil anos E um milhão de anos E quinhentos milhões de anos Novecentos noventa e nove milhões Um bilhão E vai, e vai, e vai Aí pega um trilhão Ou quatro trilhão E multiplica Veio a mesma quantia Quatro trilhões de vezes Não vai acabar nunca 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 Nunca, nunca, nunca Vai sofrer por toda a eternidade Mas Deus vai se arrepender De que? Se ele agora fez tudo Ele deu o filho dele Para morrer por nós E a pessoa não aceita E ele faz maravilha em nós Aí O que que ele quer? Que todos Venham a arrepender-se O assunto é arrependimento Não remorso Pessoa tem remorso Chora Não devia ter feito isso Coitadinho do Pedro Pedro me perdoa Mas não se arrependeu Se arrepender Vai lá no Pedro Lá Estou falando do Pedro Porque está ele aqui Ele falou essa palavra aqui E diz Pedro Quero contar toda a história Não é só o que você sabe Não Eu fui pior do que você está pensando Agora eu preciso do seu amor Do seu perdão Coisa que eu não tinha para você Aí Mas antes Ora a Deus Porque você vai lá Para ter sucesso O Pedro perdoou Você está livre Aí você fala Deus Ele já perdoou Me perdoa também E Deus perdoa Continua Mas o dia do Senhor Virá como ladrão de noite Quer dizer Ninguém sabe quando ele vem E Jesus falou disso Se o pai de família soubesse Ele guardaria a sua casa Mas não sabe quando o bicho Vai tentar forçar a janela Enfiar uma chave falsa na fechadura Vai pular o quintal Para roubar as roupas Que estão secando E às vezes com muita dificuldade Que a pessoa comprou Mas ele usado pelo diabo Vai pegar para usar Para vender Ou para fazer qualquer outra coisa Maldade pura No qual Presta atenção Os céus Passarão com grandes trondos Que é os céus aqui Os planetas As estrelas Vão passar Com grande trondo Vai ser uma explosão Que o negócio vai ficar sério Não sei Nesse nosso ouvido Vai suportar isso E os elementos Ardendo Tudo que há de material Vai arder Se desfarão Vão se fundir Vão acabar E a terra E as obras Que nela há Se queimarão Havendo pôr de percer Todas essas coisas Que pessoa Vos convém ser Em santo trato E piedade Aquela que você sabe Que você deveria ser Todo mundo sabe Não tem uma pessoa Que está no erro Que sabe Que não sabe Que ela está no erro Mas infelizmente A circunstância Não tem circunstância Tem a circunstância De você se arrepender Que é Deus dizendo Arrepende Eu mudo você Eu transformo você E você vai ser Uma pessoa feliz Para sempre Uma bobeira Por minutos A pessoa comete um crime E nesse cometer um crime Alguém também Acaba com a vida dela E ela vai sofrer Nunca mais vai conhecer A luz Nunca mais vai conhecer A felicidade Nunca mais Vai ter um momento De descanso Para que isso? Deus não quer Que ninguém se perca Por quê? Porque Ele é Pai E quer nos ajudar Amém? Teve uma igreja Que uma mulher Foi curada De poliomelite Não ficou tão bem Assim de cara Mas até gostei de saber Como é que ela está hoje Roda para nós SVT, por favor Eu tive poliomelite Com sete meses E agora dez anos Eu estou tendo Síndrome pós-pólio Segunda-feira Eu não estava andando Eu não estava conseguindo Com quantos anos? Quarenta e sete Quer dizer Com sete meses teve Trinta e sete anos depois A poli voltou Com a síndrome Voltou Aí só não estava andando Essa semana Eu fiquei travada E está acontecendo sempre Para chegar aqui hoje Só com medicação E como foi Que eu não estava conseguindo Aí eu estou mexendo Já está mexendo? Eu não estava conseguindo Irmão, um negócio sério Aqui, irmão Estava doendo muito, gente Vocês não sabem Eu não conseguia Deixa eu segurar aqui Vamos caminhar também Vem cá O corredor está aqui Quer apertar de mim? Olha aqui, pessoal Olha, pessoal Olha que coisa linda Jesus Você é bonito, Jesus Olha a alegria dela, pessoal Mas estava doendo demais A boa dor Está doendo Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Jesus Irmão, não tem preço Só Jesus Ele é lindo Pode aplaudir Que Ele ama você E quer fazer uma mudança Na sua vida Olha, daqui a pouquinho Eu vou lhe trazer aqui A palavra de Deus E você vai ser abençoado Estou vendo o meu filho O Davi Bom que você sempre vem aqui Cantar, Davi Já que você é um rapaz também Que prega a palavra de Deus Graças a Deus Qual a graça do Senhor, missionário Só Ele dá o pão da vida Para nós Podermos alimentar E alimentar os outros Você esteve na Armênia E fez reunião lá Como é que foi? Foi uma bênção Parecia que eu estava Aqui no Brasil Literalmente Caramba, qual a diferença Eu não sei que a língua É diferente da nossa Você pregava em Inglês Eu pregava em inglês E tinha uma pessoa Que traduzia para a língua Como é que é o nome dele? Não, era uma outra Pessoa que traduzia O nosso moço Nosso irmão Karen Catrachina E aí traduzia E douve curas também? Com certeza Inclusive a gente tem que Resgatar isso Se foi filmado A gente tem vários relatos Lá de pessoas Tem que pegar Eu vou pedir O meu pessoal Para quando pegar Um milagre desse Procurar Igual essa mulher Como é que você ficou A partir daquele dia? Isso foi em São José dos Campos Pelo local ali Já tem algum tempo Que eu fiz lá Não lembro quando foi Se foi um ano Passado E foi mais anos atrás Mas vê como é que a pessoa está Porque ficou travada A semana toda Só andava com a amuleta Doendo tudo E depois Foi uma doida Já começa a andar Poxa Aproveita E Jesus disse que Traz sete piores E o último estado É pior do que o primeiro Então vamos assumir a bênção Para Deus fazer O que vai cantar hoje? Vamos agradecer a Deus Por tudo Por isso eu quero te louvar Então vamos louvar a Deus Com alegria Então vamos aplaudir a Jesus Pessoal Hoje é o momento Para nós Agradecermos a Ele Porque hoje Ele vai se falar Ao nosso coração E Deus quer Esse espírito De alegria Entre nós Amém? Vamos lá Senhor tu és O meu Deus forte A minha rocha A minha fonte De vida eterna Por isso eu quero te louvar A minha luz A minha salvação Meu braço forte Meu escudo A vitória é certa Por isso eu quero te louvar O meu dia a dia É cheio de vitória Sempre vou profetizar Só em ti Senhor Eu tenho alegria Vivo tão feliz Hoje glória e glória Por isso eu Eu quero te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero te louvar Por isso eu Eu quero te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero te louvar Senhor tu és O meu Deus forte A minha rocha A minha fonte A minha fonte De vida eterna Por isso eu quero te louvar A minha luz A minha salvação Meu braço forte Meu escudo A vitória é certa Por isso eu Por isso eu Por isso eu quero te louvar O meu dia a dia É cheio de vitória Sempre vou profetizar Só em ti Senhor Eu tenho alegria Vivo tão feliz Hoje glória e glória Por isso eu Por isso eu Eu quero te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero te louvar Por isso eu Eu quero te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero te louvar Só em ti Senhor Eu tenho alegria Vivo tão feliz Hoje glória e glória Por isso eu Eu quero te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero te louvar Por isso eu Eu quero te louvar Senhor Jesus Por isso eu Eu quero te louvar Um nosso aplauso Calma Volta aqui Eu conversei com você E eu te esviei Você que disse Que queria agradecer As pessoas que votaram nele Não só Que estão aqui agora Mas estão assistindo Em qualquer lugar E Deus deu a ele A recondução A Câmara Federal E vai voltar lá Para representar O Evangelho O Senhor Jesus Seguramente Senhor Louvado seja Deus Agradecer a todos Os irmãos e irmãs E dizer que Nossos valores De defesa Da palavra de Deus Dos costumes Estão acima de qualquer coisa Em defesa do nosso país Conte com o irmão patriota Aqui no Congresso Em nome de Jesus Obrigado Amém Agora irmãos Nós vamos abrir a Bíblia Lá no livro de Êxodo Capítulo 6 O Senhor Deus Tinha chamado Moisés E Moisés Para poder libertar o povo E ele foi falar com o faraó Antes de lançar as pragas Numa dessas suas idas Na hora que ele saiu Os israelitas Estavam do lado de fora Mas rapaz O que você está fazendo Você fez um mal para nós Isso é antes Porque antes do capítulo 6 Porque você falou com o homem Ele aumentou a carga sobre nós Nós não estamos aguentando Por que você fez isso Aí Moisés foi orar a Deus Antes de começar Eu quero falar para você No capítulo 5 Versículo 22 Então tornou Moisés ao Senhor E disse Senhor Por que fizeste mal a este povo Por que me envieste Porque desde que entrei a faraó Para falar em teu nome Ele maltratou este povo E de nenhuma maneira Livraste o teu povo Estava quase que acusando a Deus O que você quer mostrar aqui Que às vezes Deus Entende porque É que nós estamos meio bravos com Ele Porque nós somos criança na fé Ainda não entendemos A vontade de Deus E como um pai Quando a garotinha diz Pai, o senhor não presta O senhor não me deu a minha bicicleta O senhor não me levou para tal Aí, mas coitadinho Nem está entendendo Que o pai não estava podendo e tal E o pai diz Ah, um dia eu vou te levar Não fica chateado É assim com a gente Se você depois se sentiu Se arrependido Que falou duro com Deus Não fala mais Que Ele é pai Você tem que falar duro É com o inimigo Mandar ele embora Que é o inimigo Que está destruindo A sua felicidade A sua prosperidade A sua vida Destruindo tudo que tem em você Aí continua aqui Agora no capítulo 6 Que é a mensagem Resposta de Deus a Moisés Então disse o Senhor a Moisés Agora verás O que hei de fazer a faraó Porque por mão poderosa Os deixará ir Sim Por mão poderosa Os lançará de sua terra Quer dizer Aquilo era um processo As etapas Na vida de Moisés Como líder E tinha que passar Por aquele reclame Do povo Como na nossa vida Também há A gente está com Deus De vez em quando Parece que Nós estamos abandonados Não Eu nunca te deixarei Jamais te abandonarei Mas ele quer Que nós passemos Por umas provações Para a gente sair melhor Sair um servo Mais preparado Um guerreiro Com mais sucesso Nas batalhas E aí ele diz Aqui por aqui Que ele ia tirar Com mão poderosa E viriam as pragas Que Moisés nem imaginava Falou mais Deus A Moisés E disse Eu sou o Senhor Moisés Se cale Não fique preocupado Eu comando todas as coisas Só eu tenho um poder O nosso Deus É o único Que tem poder Mas o diabo Tem poder O poder que ele tinha Jesus tirou Quando venceu Tudo que ele está fazendo Hoje É porque algumas pessoas Deixam Se não deixar Não faz mais Você que é de Jesus Nem de longe Tenha medo De repreender um demônio Ele não pode Tocar em você Está escrito Nem o mal Te sucederá Pra que não Chegará A tua tenda Mas o povo de Deus É negativo Por excelência Ele acha Até uma coisa Importante Excelência Ao contrário Ele acha Que é bom Ficar dizendo O que ele sofre Nossa Eu tenho passado Tanto mal Olha Eu tenho sofrido Tanto Eu não tenho conseguido Dormir de noite É uma série De coisas O diabo está bem feliz Vou apertar mais Que ela vai Contaminar Outras pessoas Negativamente Quando você Você não deve Mentir Mas você tem Que apegar O que está Errado Mandar Embora Para que as Pessoas digam Mas qual o segredo De você Você tem a mesma Idade que eu tenho Ou tem menos Do que eu tenho Ou mais Do que eu tenho E está vivendo E está vivendo Muito melhor Me explica Esse segredo Com o maior prazer A melhor coisa Que aconteceu Na minha vida Foi que encontrei Um doutor Que resolveu O meu problema Oh me dá O telefone dele Vou dar daqui a pouquinho O nome dele Se chama Jesus Cristo Eu entendi Aquilo mudou tudo Eu só vivia assim Assado e tal E hoje sou uma nova pessoa Você está brincando Não falando bem Eu estou falando Na verdade Irmão Sabe qual é O nosso exemplo É Moisés Humano Exemplo humano Quando ele estava Com 120 anos O Senhor Deus Levou-lhe para a eternidade E diz a Bíblia Que as suas forças Não haviam diminuído Com 120 A sua visão Não havia diminuído Enxergava perfeito Mas por que Deus não faz isso Porque você Não entendeu ainda Você tem que reclamar Você tem que aprender É igual no trabalho A pessoa quer um emprego bom Mas não tem um curso técnico Não tem um curso superior Não vai conseguir Vai conseguir um emprego inferior Por que que não faz um curso E aprende? Quando lá no Rio Nós temos lá A nossa fundação Que aqui também Operou Mas não operou tanto Mas vai operar mais São fundações da igreja Que a gente não toca Trombeta Mas formamos milhares De pessoas De cuidadores De idosos Gente que não tinha Qualificação nenhuma E conseguiram emprego A pessoa chegou lá No lugar para trabalhar E disse O que você sabe fazer? Mãe Eu só tenho Até a quarta série primária Não fez mais nada? Fiz Eu sou cuidador de idosos Está empregado Saiu toda feliz Puxa Consegui um emprego Ia conseguir um emprego Um salário assim E o salário Bem maior Então tem que Mas se melhorar mais um pouco Vai melhorando E vai conseguindo É assim que tem que ser Na Bíblia é a mesma coisa Então Disse o senhor Moisés Agora verás o que hei de fazer Por mão poderosa Os deixará ir E que mão poderosa foi? Sim Por mão poderosa Os lançará De sua terra Eu sou o senhor Onde nós paramos Aí ele continua dizendo Eu apareci a Abraão E a Isaac E a Jacó Não no mesmo tempo Não Levou anos Para ele formar Abraão Pessoal E olha o Abraão Quase perde a benção Que a semente Que iria nascer Jesus Teria que sair de Abraão Mas a mulher do Abraão Era estéreo Quando ela chegou Deus falou Bem claro com ele Que ele reclamou Que não tinha herdeiro Que seria o Damasceno O mordomo dele O senhor Deus Então disse Não Você vai ter Você vai ter Um filho sim Esse será o herdeiro Não é o Damasceno Não Aí a Sara O mano Olhou para o lado humano Disse Amor Não tem jeito Eu estou com 76 Já me nopausei Há muitos anos Isso não tem mais jeito Para Deus Ainda que seja morto Tu viverá Oh Sara Tem um caso Com a minha concumina Aí nação Ismael O Abraão Foi apresentar E Deus disse Esse não é o herdeiro Da promessa Eu não escrevo certo Por minhas tortas Eu escrevo certo Por minhas certas É você É você A sua mulher Esse também Vai ser abençoado Porque a semente sua Vai ser forte Vai ser grande E tal Mas vai ser com Sara Meu irmãozinho Sara Quando o anjo Falou isso para ela Ela riu Falou para Abraão Ela estava ouvindo Lá atrás da porta E riu O anjo Por que você riu aí mulher Ela vê Eu não ri Não fala que não riu Porque não foi um rio Um riso de deboche Se fosse deboche Ela estaria fulminada Na hora Era o próprio Jesus A incanação O anjo do Senhor Não fala que você não riu Porque você riu Aí ela se engravidou Sabe qual é o nome do filho Que ela pôs? Riso Isaac significa riso Aquilo mexeu tanto com ela Mas Deus teve que prepará-lo Deus está preparando você Mas missionário Está demorando Porque talvez você seja Um aluno daquele Que só chega atrasado Na aula E não estuda em casa E não quer prestar atenção Na hora que está Dando a aula Você fica pensando Se eu vou jogar bola de gude Vou fazer isso aqui Vou jogar futebol Vou fazer isso aqui Não, você tem que pensar No que está ouvindo Aqui na palavra Aí diz mais aqui Eu apareci a Abraão E a Isaac O Isaac era filho de Abraão Nasceu com mais força Que Abraão Abraão viveu 176 anos E o Isaac 180 Ganho do pai E a Jacó Como Deus todo poderoso Olha só com essa revelação Eles fizeram muita coisa Preste atenção agora Mas Pelo meu nome O Senhor Não lhes fui Perfeitamente conhecido Um dos nomes de Deus É Elohim É o Senhor Que supe todas As nossas necessidades Mas não tem que falar Elohim Não tem que falar Jesus Para nós O nome é Jesus E tudo quanto pedirdes Determinardes Exigirdes Em meu nome Eu farei E está escrito Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo É esse o nome Hoje Agora Com a vinda de Jesus Nascendo Na estrebaria Lá em Belém É que nós aprendemos Isso A revelação Foi aos poucos E mesmo naqueles dias Jesus diz Para os discípulos Ainda tenho muita coisa Que dizer a vocês Mas vocês não tem capacidade Para suportar Aí vieram os apóstolos Escrevendo as epístolas A Bíblia se fechou Paulo escreveu Treze delas Uns dizem que escreveu Também em Hebreus Que daria catorze Mas não temos certeza Não podemos falar Então ali Você encontra As revelações Daquilo que tudo aconteceu No Velho Testamento O que aconteceu ali Era símbolo Sinal do que acontece hoje Na batalha do dia a dia Em que nós tomamos posse Daquilo que é nosso Se não houver Uma revolução Dentro do seu coração Para você entender As coisas Meu irmão Você vai ficar patinando Na vida Deus tem que fazer O mover Aqui dentro Aqui Você tem que arrancar Todo aquele negativismo Que já veio lá Do seu triavô Do seu tetavô Do seu pentavô Do bisavô Do pai Da mãe Da mesma coisa Para você então Começar a viver A palavra de Deus E ensinar os filhos Onde estão os seus filhos Você vai deixá-los Que morram na incredulidade E que se percam Daqui a um trilhão De anos Um quatrilhão Sei lá Quanto mais Vez um quatrilhão Você está no mundo Da glória No mundo da perfeição Só descobrindo Que nunca vai para descobrir Irmãozinhos O que o homem descobriu Até hoje É nada do que vai ser Descoberto pelo homem Daniel escreveu Que nos últimos tempos A ciência se multiplicaria Não seria um aumento Simples Um aumento geométrico Coisa grande Mas mesmo O que ele vai descobrir Aqui É nada do que Nós vamos aprender Com Deus Porque Deus É tudo E muito mais Do que você pensa Ele diz Que assim Como nós somos Nós O conheceremos Assim como ele Nos conhece Ele sabe Onde está Cada célula Do nosso corpo Qual a função Desses cem trilhões Ou bilhões De células Que existem em nós Eles falam assim Aleatoriamente Duvido que alguém contou Para dizer certo isso Agora Deus Conhece todas elas Se tiver uma só E mostrar É de onde Esse é do Joaquim Pereira Que nasceu em tal lugar E tal tal A função dela Era ajudar Lá no pâncreas dela Aquele negocinho ali E tal tal Ele sabe de tudo E nós vamos conhecê-lo Desse jeito Mas é loucura A pessoa Não querer ir para o céu Pessoal Que só Não vou falar Do sofrimento Que é a pior loucura Do mundo Vamos dizer que ele fosse Para um lugar neutro Burro Você não sabe Que você está perdendo Você está na neutralidade Mas não vai estar Ele vai estar no sofrimento Não existe neutralidade É luz ou trevas É sim ou não É Deus ou diabo E o diabo Vai ser atormentado Ele vai ver O que é tormento O que ele faz Com muita gente Não é nada Do que ele vai passar Por toda a eternidade Ele treme todo Para ele Não tem recuperação Nós precisamos Estar bem com Deus E Deus vai nos abençoar É isso que eu quero falar Para você Mas tem mais Que eu vou falar Hoje é dia de comunhão Você vai ter comunhão Depois Vamos agora Ver a novela Da vida real O que aconteceu Com essa pessoa Que sempre ali Tem muitas pessoas Maestro Por favor Antes de aceitar O Senhor Jesus A única coisa Que nós tínhamos Para oferecer a ele Era pecado Me relacionava Com pessoas Totalmente erradas Eu não aceitava Ela saia Tinha que ela ia Para a praia Saia cedo Chegava tarde da noite E a gente já cresceu E ia lá assim Sem ter a base Minha mãe sempre foi Mãe e pai Foi quando em junho De 2014 Marleide conhece A Igreja da Graça Através de uma vizinha E se firma com Jesus Um dia antes Eu tinha bebido Então eu já fiquei Me lembrando Ontem eu bebi Hoje eu vou Para a igreja Fazer o que? Uma vergonha Ela insistiu Não irmão Vamos Deus disse Vindo como você está Não importa O que você fez ontem Ou como está A sua vida Não Ela reforçou Tudo aquilo Que eu estava Em dúvida Eu aceitei Foi numa quarta-feira Pela família Eu fui Cheguei lá Já Quando eu entrei Já foi tudo diferente Eu comecei a me firmar Comecei a fazer a campanha Da quarta-feira Peguei firme com o Senhor E Deus começou a me libertar Vendo o bom testemunho da mãe Eloise também começa a ir aos cultos E em dezembro de 2014 A primeira grande luta chega O filho Emanuel Que era envolvido Com coisas erradas Tomar um tiro na cabeça Queima a roupa A gente estava na calçada Eu e ele Eu estava no celular Ele estava lá E aí ele começou a discutir E aí a pessoa pegou E atirou nele E foi uma coisa muito rápida Colocou a mão Quando ele colocou a mão Eu falei Meu Deus Foi na cabeça Então vai morrer Tomei o tiro ali Foi aquele desespero Aquela correria Eu senti aquele medo Porque Não só porque Eu sabia que eu estava morrendo Mas porque eu sabia Que eu estava morrendo Sem salvação Eu escutei o tiro Em seguida eu já vi elas gritando Aí eu já entendi Eu consegui fazer uma oração E Falar com Deus ali Numa fração de segundos Consegui falar com Deus Fiz uma oração E falei Deus eu entrego a minha vida Para o Senhor agora Me dê uma nova chance O vizinho estava lá E correu Pegou uma moto Porque ninguém estava se disponibilizando Para ir no carro Já que estava com muito sangue A gente ficou mais desesperada ainda Porque eles estavam indo de moto Em nenhum momento Ele apagou Em nenhum momento Era isso que os médicos não entendiam Eu estava com uma bala Alojada E eu não sabia Se tinha atravessado a minha cabeça Se estava dentro da minha cabeça Eu não sabia Mas eu tinha certeza De que Deus Ele tinha começado ali Uma obra na minha vida E aí a gente não sabia Onde era o tiro O que é que ia dar Se ia sobreviver Se não ia Se aquela bala ia andar ou não Então assim Foi uma loucura E aí foram Vários diagnósticos Eu tinha medo de ficar cego Do olho direito É porque depois do tiro Não estava enxergando nada Com o olho direito Mas Deus falando No meu coração Não vai ficar nenhuma sequela Mas eu sempre Conversando Eu disse Você vai entrar aí nessa sala Mas não escute Nada que o médico disser Porque se o Senhor Permitiu que você chegasse Até aqui É porque você não vai morrer Fiquei três dias no hospital Em observação E os médicos falavam Que isso Olha Vai ter uma dor de cabeça crônica Você vai aprender Vai ter que aprender A se acostumar Com essa dor de cabeça Pro resto da sua vida Ele saiu do hospital Acho que no Natal No ano novo Para a vigília Ele já foi comigo Para a vigília Começou a mudar O corpo do cabelo O andar O falar Aí pegou firme Começou a contar O testemunho dele Hoje graças a Deus Meu irmão é uma bênção E graças a Deus Hoje se eu não falar Para a pessoa Ela não sabe Tem uma bala alojada Na minha cabeça Aqui Aqui acima do olho Enxergo perfeitamente Com o olho direito E graças a Deus A restauração foi completa Eu era um projeto falido Eu e minha família Todos que olhavam Para a gente Achavam que Não ia dar em nada Até eu mesma Achava isso Mas Deus foi lá E escreveu Uma nova história E hoje a minha vida É uma vida abençoada Casei esse ano Graças a Deus Estou fazendo a obra De Deus aqui Na cidade de Montes Claros Estou ajudando O pastor Newton Aqui nessa cidade Amo esse ministério Amo a nova vida Que Deus me deu E hoje Só vitória mesmo Para a honra e glória Desse Deus maravilhoso É pessoal Foi com mão poderosa Que Deus tirou Ela De onde estava Do pecado E tirou E tirou a família Mas por que Que aconteceu Tudo isso Tem gente Que está esperando Vir pela dor É melhor Vir pelo amor Pegava Deus hoje Eu mudo A partir de hoje Eu sou a nova pessoa Não adianta fazer Não adianta fazer as coisas Escondidas Porque Deus Vê tudo Se você não sabe Qualquer coisa Que você faz Você faz Em Deus O apóstolo Paulo Falou para os filósofos Da Grécia Lá em Atenas Nele Nós somos Nele Nós existimos E nele Nós nos movemos Tudo é em Deus Irmãos Isso é coisa Que a gente não entende Só quando estivermos No céu Que nós vamos Entender Quando a pessoa Faz qualquer coisa Errada Ela está fazendo Em Deus Eu não fiz Está mentindo Em Deus Nele nós somos Existimos E nos movemos E com mão poderosa Deus resgatou Prefira que ele resgate Você com o amor Do amor Agora que quadro Em quem quis levar O homem pelo hospital Que estava sangrando E o motoqueiro foi E o cara sangrando Agarrado no motoqueiro lá Que loucura Podia cair a qualquer hora Não caiu Deus segurou tudo Deus sabe segurar você Acredite Foi ele que trouxe você Para ouvir essa palavra Você que está em casa Agora em qualquer lugar Está no presídio Chegou a hora de arrepender Parar com tudo isso E se converter De coração mesmo Tirar toda a mágoa Deus tira tudo Eu quero nascer de novo Como disse o Senhor Jesus E Deus vai lhe dar essa benção E você será uma benção grande Há muitas pessoas Que são patrocinadoras E às vezes não pararam Para pensar No como elas são úteis Na mão de Deus O que aconteceu aqui Acontece pelo mundo afora Todo dia nós ouvimos relato De países estrangeiros Onde nós estamos fazendo a obra E Deus salvando vidas Quer ver uma coisa? Vamos agora para o momento das missões Por favor, maestro O trabalho realizado na Armênia É grande Temos convidado as pessoas Uma a uma Via WhatsApp Para participarem dos cultos E Deus tem tocado nos corações O povo está provando e vendo Que Jesus não apenas cura Mas também salva E liberta do mal Eu não conseguia levantar O meu braço direito Não conseguia? Quanto tempo? Sim, aqui Eu não conseguia Há vários anos Um ano? Dois anos? Dois anos Dois anos Dois anos Eu venho aqui Levante seus braços agora Não conseguia fazer isso antes Eu não Eu não conseguia fazer isso antes Esse braço aqui Não conseguia Glória a Deus Receba a sua cura Receba a sua cura Deus procura por corações dispostos A ouvir a voz do Espírito Santo Quanto as nações que clamam por salvação A minha família Ela foi alcançada através do programa Show da Fé A minha avó assistia no quarto Aí nós decidimos ir para a igreja conhecer esse Jesus E desde então tem sido só bênção É um ministério de evangelismo para alcançar o mundo As nações Tirando as pessoas do sofrimento Como a minha família foi tirada É uma honra Eu me sinto parte desse ministério de evangelismo aí O evangelho sendo pregado para o mundo inteiro Seremos conhecidos pela obediência e ousadia Empregar o evangelho a todos os povos da terra E graças a Deus irmão Porque Deus abençoa essas missões Você vê você que patrocina Está com um pouquinho da sua vida nessas missões Eu só queria que todo mundo fosse patrocinador Se Deus chamasse todos Eu queria todos Se não chamasse O que Ele chamar eu quero Aí eu pergunto a você Você já sentiu a chamada de ser um patrocinador do Show da Fé? Missionário Deus já falou O meu coração Mas eu não tenho condições Quem está mandando você mentir para Deus? Você acha que Deus não sabe de tudo? Se Ele chamou Ele já lhe deu a condição de você começar E isso vai ser a grande obra na sua vida Eu vou pedir aos irmãos Para levar essa oração do patrocinador Aqui tem a inscrição Esse papel branco Aí você que é chamado Eu sei que eu sou chamado Preencha os seus dados Aqui atrás você coloca uma oração Que você quer que eu faça por você Só isso que eu preciso Aqui na cartela Que tem a oração do patrocinador E aqui tem as contas do banco Para você ir lá e depositar Em nome do Senhor Jesus E quem é chamado Sabe até a quantia Eu sei quanto é que eu devo dar Então você já sabe Pega e faça isso E você que é patrocinador Eu só quero lembrar Que até o dia 18 agora São os grandes pagamentos Depois tem menores É o mundo todo Que nós estamos atingindo E se você puder fazer uma doação Você patrocinador Essa semana Honre porque nós estamos precisando O seu chamado E você que Nem patrocinador é Mas sente fazer uma doação Agora como é que eu faço? Você pode pegar toda a informação Nesse QR Code Que está aqui Ou então Ir a qualquer lotérica E dizer para o caixa da lotérica Eu quero fazer esse depósito Doação para o show da fé Tem que falar o número Do nosso convênio É como se fosse a conta do banco A lotérica e a caixa São ligados Se você falar o convênio Ele vai bater na nossa conta da caixa O convênio é 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Ou pode fazer um Pix também Você que sabe fazer Pix Esse QR Code aqui É o do Pix Aí você faz Igual faz no começo aí Deus está lhe chamando Venha em nome de Jesus Maestro Vamos à primeira pergunta agora Por favor Missionário Os reis magos Se guiavam pelas estrelas A gente pode confiar também? Deixa eu falar com você As estrelas Foram o mapa do passado Dos navegadores Quando não tinha GPS Não tinha rádio Não tinha nada Eles aprenderam a posição das estrelas Então tinham que ir para tal lugar E iam Aí depois veio a bússola Que ajudou um pouco Então eles foram acertando mais Os reis magos Eles não eram mágicos não Eles eram sábios Eram homens que estudavam astronomia Mas não tinha coisa É escola de astronomia Então chamavam eles de magos Eram inteligentes Eram os reis Os que sabiam tudo E eles viram uma estrela Que chamou a atenção Diferente das outras E ela como convidasse eles Largaram tudo que tinham E disseram É o filho de Deus Vamos levar um presente para ele Levaram ouro, incenso e mirra E foram seguindo, seguindo Até que ela parou em Belém E eles chegaram lá Viram a criancinha E viram que era ali Olha que foi coisa linda O amor de Deus Sabe dirigir tudo E assim aconteceu Se você se dirigir Pela estrela verdadeira Que é o Senhor Jesus Que está na Bíblia Você vai ser mais bem sucedido Segunda pergunta Missionário Onde vive o diabo? Onde vive o diabo? No coração de quem deixa No meu Ele não tem morada não Ele não chega nem perto Tem um morador aqui Que é o valente É o Senhor Jesus Esse tem fogo Para passar E destruir qualquer mal Que venha contra mim No seu também Deve morar o Senhor Jesus E você tem que ser Mais valente Do que o outro valente Que é o diabo E mandar ele embora Que ele vai Agora vamos abrir o coração Missionário Há meses não saio de casa Por ter depressão e ansiedade Sou uma pessoa muito oprimida Às vezes Penso que não vou suportar Tanta angústia e tristeza Não tenho prazer em nada Nem mesmo de me alimentar Por favor Preciso me libertar O que devo fazer? Olha é bom que a senhora Abriu o seu coração O programa de hoje A senhora assistiu do início Na novela da Vida El Você ouviu aquela mulher Que estava com poliomielite E foi curada Na reunião O que Deus não pode fazer com você? Tudo que te aconteceu aqui agora É exatamente para falar isso A poliomielite foi no início do programa Lá pelos 13 minutos mais ou menos Depois teve a novela Que foi essa senhora Da vida errada Dos filhos todos desesperados E Deus resgatou todo mundo aí Deus é muito lindo Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar em Jesus Se Deus curou aquela De São José do Campo De poliomielite Se Deus libertou aquela outra Cearense De uma vida toda errada O que ele não vai fazer com você? Deixe ele fazer Creia que ele vai fazer A obra que precisa Maestro, coloca para mim agora O momento da Da nossa TV Por favor Eu sou feliz em ter a nossa TV Na minha casa Não só eu Mas toda a minha família Tinha acontecido algo Com a minha filha E ela tinha saído Para ir num lugar E ela foi para outro Sem a gente saber Passou o fim de semana Todo preocupado com aquilo Liguei a TV E aí o missionário Estava na pregação dele E ele disse O que tu está procurando Tu vai encontrar O momento que ele parou de falar O telefone tocou Aí era ela Minha filha E ela apareceu Mudou tudo Mudou tudo Mudou tudo e para melhor Se todo mundo pudesse ter ela Seria uma benção Para cada fazenda Nossa TV Foi a melhor coisa Que entrou Dentro Da minha casa Valeu a pena Foi um investimento Infinito É a única TV Que quem tem Não quer deixar de ter E quem deixou de ter Está arrependido E tem vontade E pedido Instala de novo Que eu preciso Da nossa TV O custo mensal É muito baixinho Mas tem uma novidade Por esse dia Nós vamos estar preparando Uma plataforma Que os assinantes Da nossa TV Vão poder assistir Todos os filmes evangélicos Que há no mundo Nós estamos fazendo isso E vai custar muito caro? Não É só um pouquinho mais Para poder pagar O custo do filme E não Agora Para quem só vai querer o filme Vai ter um pouquinho mais Porque aí tem imposto Tem tudo E tem que pagar É mais um pouquinho Mas quem quiser Que tenha a nossa TV Aí vai ser Vamos dizer Com uns 20% Ou 30% de desconto No filme Para a pessoa poder também Ter esse acesso Vai ser benção completa Em nome de Jesus E você que está aqui Você pode pegar aqui Esse papel Se você quiser E aí Aqui está as explicações Você telefona para nós E nós vamos dar a explicação E você de casa Anota o telefone E ligue para nós 0800 201 40 00 Pode pegar o papel De graça Se não gostar Joga fora Está autorizado Isso aqui é para você Ver o que você está perdendo São 60 canais De televisão 11 são evangélicos Num lugar nenhum do mundo Tem isso Então pegue agora Em nome de Cristo 0800 201 40 00 E você que está assistindo Ao programa Em qualquer horário Conte sua benção Através dos seguintes números Rio de Janeiro 0 prestadora 21 2141 3510 Ou 2448 1610 São Paulo 0 prestadora 11 3181 9022 Ou 33525880 Vamos agora fazer oração Eu vou orar com você E o pastor já me ora E aí ele continua com vocês Eu vou me preparar Para o próximo culto Em nome do Senhor Você precisa que Deus opera Na sua vida Você tem que fazer alguma coisa Fica de pé Que ele vai operar Ele já falou muito Ao seu coração hoje E ele quer mudar você E vai mudar agora Curva a cabeça E fecha os olhos Deus Eu estou entrando em oração Em favor de pessoas doentes Pessoas, ó Deus Que estão passando momentos críticos Difíceis Pessoas, ó Pai Que acreditam na Tua Palavra E vieram aqui por isso E o Senhor disse a Moisés Que o povo seria liberto Com mão poderosa Deus, essa pessoa Precisa dessa mão poderosa Ela não está aguentando Está muito difícil para ela A luta está grande Uns é doença física Outros é doença emocional Outros é uma tentação Que a pessoa Está agindo Como se fosse um animal Selvagem Ô meu Deus Vem tocar nessa vida agora Vem operar Porque eu e o pastor Já vamos usar o Teu poder E eu quero ver Esse povo curado agora Eu quero ver o Senhor Operando em todo o mundo Como ministro Da Palavra de Deus Eu uso a autoridade Que me foi conferida E eu paraliso Toda a ação do diabo Na sua vida E eu arranco você Dessa vida Demônio Você vai sair agora Essa pessoa vai ser liberta Agora você não pode mais Acabou o seu querer Ela já não obedece mais você Já não confessa mais o negativo Ela já não quer mais continuar Nessa vida Que está levando até hoje Pois agora eu arranco você E digo Você vai sair Você vai bater em retirada Você vai soltar essa pessoa agora E vai soltar com a sua doença Vai soltar com o seu vício Vai soltar com essa saga de crime Que essa pessoa está vivendo E ela vai desaparecer agora Completamente das suas mãos Demônio Porque ela vai para a mão de Jesus agora Eu estou dizendo Vai sair agora Creia que Deus está chegando em você Crê agora Isso Tome posse da bênção Deus vai fazer uma obra Onde você está agora Junte-se comigo agora E com o pastor Jaime Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu digo mal Saia desta pessoa Em o nome do Senhor Jesus Vai embora Não pode permanecer Não pode continuar A ordem foi dada em o nome de Jesus E o mal não prevalece Agora é a sua hora Meu irmão Agora é a sua hora De levantar a sua voz E exigir que o mal saia Você conhece o nome do Senhor hoje O nome que é sobre todos os nomes Jesus nos fez conhecer o nome do Pai E disse em meu nome Expulsarão demônios Quem crê em mim Fará as mesmas obras Que eu faço em meu nome Então diga a doença Saia Diga essa depressão Rapaz Que vai embora Diga esse pânico Essa confusão na mente Esse conflito nos seus pensamentos Foi para a liberdade Que Cristo te libertou Jesus pagou um alto preço Pela sua liberdade Foi o sangue derramado na cruz Foi a morte dele por nós Para você ser verdadeiramente livre Livre do medo Livre do pânico Livre da depressão Da confusão Do conflito Da perturbação Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz Diga o mal saia Vai embora pânico Vai embora depressão Vai embora ansiedade Vai embora conflito na mente Confusão nos pensamentos Sai da mente dessa pessoa Pensamento de suicídio Pensamento de morte Dessa pessoa que está nos assistindo Pela TV Da pessoa que entrou por entrar Eu digo saia Vai embora Agora Em nome de Jesus Essa opressão maligna É uma dor de cabeça forte É uma dor na nuca É um peso no corpo É um aperto no peito É um mal estar constante É uma tontura que aparece Que a pessoa não consegue se controlar Parece que ela vai cair Vai embora a tontura Vai embora a mal estar Em nome de Jesus Eu me dirijo ao mal respiratório Aí eu digo agora A sinusite A rinite A bronquite A asma A pneumonia O efisema pulmonar A sequela do cigarro Que desapareça Esse cansaço Em nome de Deus Ó sequela do vírus Vá desaparecendo Em nome de Jesus Poderoso Deus Passe agora Sobre essa pessoa Que tem problema cardíaco Que é hipertensa Que é diabética Que ela receba A cura de Cristo Agora Vai embora doença Vai embora câncer Vai embora leucemia Vai embora neoplasia maligna Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou É Ele quem sara Todas as nossas enfermidades E nós falamos ao mal Nesse dia da lembrança da cruz Na lembrança do calvário Que todo mal saia Que todo mal desapareça Ainda que tenha sido mandado Por uma obra de broxaria De feitiçaria De magia negra Vai embora Sequela do acidente Sequela do dombo Essa pessoa não está caminhando direito Que seja sequela de um tiro Que seja sequela Ou da artrose Da artrite Bursite Reumatismo Osteoporose Todo mal Sai Sai Fora Em nome de Jesus Levante suas mãos Aleluia Receba Receba a vida de Deus Na sua vida Aí na sua casa Onde você está Até dentro de um presídio É a vida de Deus É a vida de Deus na sua vida A alegria da salvação Oh Se alegre na presença Doutro Aleluia, aleluia Sim, eu amo a mensagem Os homens estão recolhendo os caras Até morrer eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa Você Sim, eu amo a mensagem Aleluia, morra a madeira Eu amo você Eu a vou proclamar Levarei Levarei Até por uma coroa trocada Até por uma coroa Aplaudindo o Todo-Poderoso Aquele que é digno de toda honra e toda glória Oh, creia nisso, de coração